Então, o que seriam sugestões, recomendações para os pais, para as famílias dessas crianças e adolescentes em isolamento social? Então, a doutora Laura trouxe recomendações importantes até do ponto de vista de autorregulação, de autocuidado, de estarmos mais atentos a algumas mudanças repentinas de comportamentos, alguns sintomas que possam estar aflorando, a gente conseguir identificar e pensar até em formas de lidar melhor com eles, então, desde uma rotina, às vezes, mais estabelecida, mudança, por exemplo, em papéis, o que cada um faz dentro de casa, desde atividades que façam você se sentir melhor para lidar, às vezes, com uma ansiedade exacerbada que você identificou, então, atividades de relaxamento, atividades que possam te fazer bem, e eu acho que esse é um momento, até destaquei uma fala do doutor Daniel Becker, que é um pediatra do Rio de Janeiro, num podcast que eu ouvi do Mamilos, que é crianças em quarentena, e que eu citei na live, é um momento de flexibilização.